Fala, cambada! Eu sou o Rodrigo Giacom e esse é o canal do Gordzilla. E hoje, meu camaradinha, nós vamos fazer uma receita que muitos vão torcer o nariz. Sabe esse pessoal que está acostumado a frequentar barzinho Nutella? Então, vai aí e vai falar, ai que nojinho, que nojinho, filho. Tem gente que põe coisa pior na boca. Mas vamos lá, hoje nós vamos fazer uma receita animal, que originalmente é onde eu pesquisei, quem me deu a receita tinha falado que é de um bar chamado Original, né? Só que eu entrei no site e tal e eu não achei esse prato lá no bar. Então, eu não sei se é ou não deles, mas vamos fazer como se fosse. Ó, moelinha, que eu já ensinei a fazer a moela cozida. Então, eu vou deixar o link da moela cozida, porque eu não vou ensinar você a cozinhar a moela. Nós estamos aqui com a moela cozida já e fria, porque eu vou fritar. Só que nós vamos fazer uma moelinha empanada, meu, eu estou salivando. E um molho com wasabi, filho, que vai ficar animal. Então, vamos começar. Primeiro, você olhando o que você vai precisar. E agora que você já viu, vamos começar com o molho, porque a gente põe na geladeira, deixa ele ficar pegando um gostinho a mais, ó. Se liga, creme de leite. As quantidades estão todas na descrição do vídeo, ó. Pega um pacote de 60, 65 gramas de creme de cebola. Coloca o creme de cebola. Aí, eu vou dizer, vai ficar salgado. A ideia é essa, fião. Depois você, ó, no cerveja. Mistura o creme de cebola. Ó. Já foi. Creminho já foi. Pegue metade do limão. Faz encaixar nesse troço aqui. Com jeitinho, vai. Mistura o creme com o limãozinho. E agora, o toque final. Que aí, eu não vou nem dar a quantidade para você. Você põe o tanto que você quiser. Wasabi. Eu comprei o wasabi já em pasta. Você pode usar o wasabi em pó, se você quiser. Eu gosto bem picante. E vamos colocar aqui e misturar. Agora, você tem que fazer esse wasabi. Dar uma diluída aqui. Misturar bem aqui no seu creminho. O wasabi em pó fica mais fácil. Mas esse aqui dá certo também. Guardar esse aqui. Vamos reservar. Passar um pano na bancada. Então, não sai daí. Vem com a erzela, que você não repete de ano. Tomar um bico de cerveja. Vem. Tudo ajeitado. Olha a linha de produção para facilitar a vida. Fihão. Pega a sua moela, que já esfriou para facilitar. Eu não vou nem passar no ovo na primeira vez. Vou passar na farinha. Se você quiser passar na farinha de trigo primeiro, pode passar. Passa no ovo. Farinha. E agora é o processo de empanação normal. Se você quiser fazer isso mais de uma vez, faça. Porque sempre fica melhor. Passei no ovo de novo. Farinha. Ah, Godzilla. Que farinha você está usando? Eu gosto de usar a farinha panko. Não tinha farinha panko. Eu comprei aquela farinha temperada para fazer empanada. Fica gostoso também. Ela já vem com temperinho, então dá mais sabor. E ó. Está aqui, fião. Nós vamos fazer isso com todas as nossas moelitas. E daqui a pouco eu mostro para você. Aqui, ó. Ah, é feio. Você já comeu muita coisa feia que eu sei. E é isso, cambado. Empanamos as moelitas. Ficou parecendo um nugget. Então, se o teu filho for fresquinho aí, só comer nuggets, faz um nugget de moela para ele. Você vai dar um negócio melhor. Vai subir o colesterol? Talvez. Mas o colesterol para criança pequena é bom que esteja alto. Porque depois tem tempo de resolver. Você que está velho, tem que comer com parcimônia. Então agora, está tudo prontinho. A gente vai lá para a cozinha da senhora Godzilla, porque eu não quero bagunçar o meu estúdio. Vamos fritar isso aqui por imersão. E já volto. A ideia é chegar, pegar uma cor e esquentar por dentro. Porque a moela por dentro está pronta. E a gente volta para comer, porque eu estou salivando. Eu estou morrendo de fome. Meu, não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais. No Instagram, no Facebook e no Twitter. E vamos lá. Daqui a pouquinho eu volto. Vem Godzilla, que você não repete dinheiro, não. Olha aí nossas moelinhas empanadas. Fica bonito. Fica bem mais bonita que a moela original. Então o seu filho, que é fresquinho, faz os nuggets de moela. Que ele vai comer e nem vai saber o que está comendo. E agora vamos para a parte mais importante, que é experimentar. Ó. Chutinha no molho, com creme de cebola e wasabi. Se gostar de mais wasabi, põe mais wasabi. Se quiser pimenta vermelha, põe pimenta vermelha. Fica bom. E eu já estou salivando. Vamos lá. Meu, outra dica. Bom, fica animal, não dá nem para falar outra coisa. Faz esse molhinho para comer com frango empanado, franguinho, peito de frango. Ou peixe frito, fi. Meu, fica monstro, hein. Bota, pode botar bastante wasabi. Que fica quente. Mas o wasabi não é ardido do jeito que é um molho de pimenta vermelha. Vou comer mesmo pedaço. Puta, mano. E você que é dono de boteco, coloca no cardápio que vai ser sucesso. A não ser que você seja dono daqueles botecos que só vai patricinho e maldicinho, né? Aqueles crossfiteiros que vai tomar açaí e comer peito de frango. Mas é o seguinte. Você que gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Vem, Gordesila, que você não repete de ano. E, ó, a primeira receita que eu vou deixar aqui em cima é como fazer a moela. Cozinhar a moela, tira a cebola, faz cozidinho, fica delícia. E vou deixar outra receita aqui embaixo. Então, ó, assiste as duas e assiste os outros vídeos nossos. E se não é inscrito ainda, se inscreve aqui na cabecinha do Gordesila, que só tem receita boa, receita legal. Vou deixar vocês aí e vou comer mais uma. Até a semana que vem. Faz a receita, manda pra gente lá pelo Instagram, marca a gente lá, hein?